Olá senhoras, senhores e devoradores de e-mails, meu nome é Natasha Sakaí e este é mais uma análise de perfil PSN. Hoje eu tô aqui com o perfil do Otakuna Underline, é um perfil muito interessante, tem 133 platinas e tem umas raridades muito boas, vocês vão ver, quase não vejo garapas aqui. E aí pra vocês conferirem, a fila tá meio grande, todo mundo vai ser atendido gratuitamente, mas aí a partir deste vídeo eu tô colocando uma fila preferencial para assinantes do canal porque eu preciso dar algum benefício para os meus assinantes. E aí a partir de 1,99 você pode assinar o canal, tá? Então você pode furar a fila por um preço super baixo e níveis maiores de assinatura tem preferência também. Então vamos lá gente, a partir de 1,99 você fura toda essa fila aí. Então a última platina mais recente dele foi no final de novembro, Tom Clancy's The Division. Já passou essa platina por aqui, uma platina bem baixa, abaixo de 10%. É um jogo de espionagem, né? Se não me engano, não é muito bem o meu tipo de jogo, mas é legal, ele platinou aqui em praticamente 5 dias, bem legal. Death Stranding, pouco tempo na minha opinião, menos de uma semana, uma platina razoavelmente baixa de 14%. Eu não tenho paciência para jogar esse jogo porque você tem que ficar andando demais, eu não sei se vocês curtem, se vocês gostariam de algum guia, mas eu não me animo muito não. GTA San Andreas, 19%, meio alto. Legal esse jogo aqui, é super aclamado, né? Entre os jogos do GTA. E a nossa gente, ele tem um triplo de Resident Evil aqui. Tem noção aqui desse Resident Evil? Esse aqui é o primeiro Resident Evil, é um remake, é um remaster do remake. Eu tenho esse jogo, eu joguei ele no GameCube e ele é bem difícil de platinar, eu tenho noção disso. Eu não platinei porque eu fiquei com preguiça. Tem que fazer umas coisas muito loucas, tipo jogar um modo onde todos os inimigos são invisíveis. É loucura, pode ver que a porcetagem é muito baixa, parabéns por essa dedicação e foi ruchadinha aqui, 3 dias. Cara, é fantástico. E aí ele platinou o Resident Evil 4, vocês vão ver que ele gosta bastante dessa franquia. Demorou um pouco, mas tudo bem, a gente faz umas pausas, né? 31%, meio grande. Resident Evil 0, eu tenho esse guia no canal. Foram dois dias, foi bem ruchado, 10%, bem baixo também. Saints Row, não conheço esse jogo, não demorou muito. Meio baixa a porcentagem, legal. Minecraft, então ele platinou aqui, apenas Minecraft, 12%, um valor bem baixo. Eu não jogo Minecraft, só de olhar para o gráfico assim, não me pega, sei lá. Muita gente gosta, mas não é para mim. The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Esse daqui parece que é uma platina meio tranquila, ele platinou em menos de um dia. Foram 18% aí, razoavelmente baixo até, por ser uma platina fácil. Mais um Saints Row, Get Out of Hell, 9%, bem baixo, menos de uma semana, legal. Beyond Two Souls, esse aqui é uma história também, onde você toma decisões. É uma história fantástica. Foi meio rápido aqui, 4 dias apenas, uma porcentagem baixa também. Aí começa o Jack. E eu fui ver já o segundo perfil seguido que tem essas platinas do Jack. E esses jogos são jogos de Playstation 1. E eles são jogos que estão grátis, mas você tem que assinar a PSN Deluxe, tá? Então sai um pouco caro para alguns. Então ele platinou o Jack 3, o Jack 2, o Jack X Combat Race e o Jack and Dexter. Legal, parabéns pela dedicação. Quem platina isso aqui deve gostar muito desses jogos, né? Deve ter um fator nostalgia aí, sei lá. Mais um Saints Row, esse é o 4. Re-Elected, também não conheço. Meio rápido, 13%, razoável. Mais um Resident Evil, dessa vez o 6. Baixo 11%, demorou quase um ano. Lego Marvel Super Heroes, tenho essa platina. É tranquila de fazer, apesar de meio demorado. Ele demorou um mês para fazer. 18%, bastante gente até. Resident Evil Revelations, essa platina também tenho. 4 diazinhos, é uma porcentagem baixa. Não é muito difícil, mas tem troféu online. Resident Evil 5, quase um ano para platinar. 20%, 20% já é bem expressivo, né? Pode ver que o cara gosta muito de Resident Evil. Horizon Forbidden West, legal. É uma platina que eu preciso ter. Nioh 2, duas semaninhas aí, 24%, um valor alto. Hogwarts Legacy, uma semana, 13%, parabéns. Little Nightmares 2, esse daqui é rápido. Menos de 5 horas ele platinou. E aqui a primeira platina de uma porcentagem mais alta, 40%. Dying Light, 7 meses, 6% apenas. Uma platina bastante rara. Mais um Dark Pictures Anthology, esse The Devil in Me, pelo que eu estou lendo aqui. Preciso ver qual é que é desses jogos, mas parecem ser bem tranquilos. Uma porcentagem expressiva de 21%. O Diablo 3, o mais fácil do Diablo. Ah, e ele está platinando o Diablo 2, tá? O primeiro jogo da lista dele é o Diablo 2. Falta alguns troféus ainda, eu sei que vai levar um tempo. Mas ele vai chegar lá. 13%, nem todo mundo quer platinar. It Takes Two, eu não tenho essa platina porque realmente precisa de dois. É a tradução literal para português do It Takes Two. É, precisa de dois. Sozinho com dois controles, é bem difícil de fazer essa platina. É um jogo legal para se jogar em duas pessoas, 30%. Deadpool, esse jogo aqui é antigo, hein? Dois dias ele deu uma ruchada aqui, apenas 10% platinou. Tribes of Midgard, nunca ouvi falar desse jogo. Deve ter algum RPG, alguma coisa assim. Foi um ano aí, 7%, um valor bem baixo. Pode ver que ele tem umas porcentagens bem baixas, né, gente? Far Cry 6, um meizinho e meio. 15%, legal, vamos ver se tem mais Far Cry. Tomb Raider Definitive Edition. Em duas semanas, quase 3, 5%. Bastante baixo também. O cara platinou Fall Guys, galera. Nossa, Fall Guys é difícil de platinar porque você tem que ser muito habilidoso e ter uma boa dose de sorte aí. 8% é bem pouco. Predator Hunting Grounds. Um mês e cinco dias. Extremamente baixa platina disso. 1.47. Não conheço esse jogo. Meus parabéns. Assassin's Creed Syndicate. Demorou quase dois anos, mas tudo bem. 17%, meio alto. Darksiders 3. Eu joguei esse jogo há muitos anos. Há uns 10 anos atrás eu joguei isso aqui. Demorou um pouquinho. Não que demore tudo isso, né? Mas a gente faz pausas. 10%, meio baixo. LEGO DC Super Villains. Não tenho esse LEGO. Tenho vários jogos da LEGO, mas não esse. Demorou um tempinho. Aquela coisa a gente pausa, né? 11%. Meio baixo até. The Witcher 3. A versão Game of the Year. Muito bom. Esse jogo é fantástico. 10% nessa versão. GTA V. Então ele platinou o San Andreas. E o 5. Eu acho muito difícil platinar o GTA V. por causa dos troféus online. Eu não dou conta. Pode ver que a porcentagem é baixíssima. Stranded Deep. Hum... 29 segundos. Então ele platinou. Ah, interessante. Sabe por quê? Então tem autopop nisso aqui. É bem baixo. Eu parei a platina desse jogo porque eu simplesmente cansei dele, gente. Não é o estilo de jogo que eu gosto. E eu abandonei. Então talvez eu esteja animado aqui pra fazer um autopop se eu pegar uma das platinas. Hades. É um jogo bastante premiado. Não cheguei a jogar. Preciso ver qual é que é. 24%. Bem alto até. E aí a coleçãozinha de Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3. Legal. Aqui tá dando um ano e cinco a sete meses. Deve ter feito tudo de uma vez, né? Porque foi 6, 7 e 8 de julho. São todas porcentagens razoavelmente baixas. Resident Evil 2. Demorou quase dois anos, mas é normal. Alto até 18% na minha opinião. Final Fantasy 15 é minha primeira platina. Uma semaninha ele platinou. 20% tá alto até. Just Cause 3. Quase dois anos. Tudo bem. E 3% baixo pra caramba. Mais um Saints Row, The Third. Um ano e dois meses. 15% meio baixo até. Cuphead, gente. Esse cara é hardcore demais. Você vê assim que não tem aquelas super garapas aqui, né? Tudo platina foda. Seis meses. Esse jogo é difícil, gente. É muito difícil. Dezesseis por cento. Ok. Rise of the Tomb Raider. Eu acho que foi esse que eu comecei e eu dropei. Eu até comecei a fazer guia no canal. O pessoal me xingou porque eu dropei o guia. Eu não dei conta de fazer os últimos troféus. 6% meus parabéns porque eu não dei conta. Ghost of Tsushima. Joguinho de Samurai bem legal. 11 meses pra platinar. 38% alto. Preciso ver qual é que é dessa platina. Assassin's Creed Valhalla. Duas semaninhas. 13% legal também. God of War 3 Remastered. Ele platinou em 12 horas, gente. O cara é frenético. 14% meio baixo. Aí ele platinou The Witcher 3 versão normal. Olha só o nível da pessoa. 7%. Platinas raras aqui. Watch Dogs 2. 1 ano e 6 meses. Beleza. 17% é alto até. Far Cry 5. 13% em 7 meses. Legal também. Aí temos mais um trio Assassin's Creed. Origins, Odyssey e o Black Flag. Muito bom. O Black Flag ele tá meio raro. Agora os outros são um pouco menos raros. Mas legal. Ele gosta bastante de Assassin's Creed também. Wolong Fallen Dynasty. Não conheço esse jogo. Mas é o mais alto dele até agora. 58%. Então parece ser meio garapa. Mas é o máximo de garapa que ele tem aqui, gente. Não se vê garapa aqui. Lego Marvel Super Heroes 2. Tem esse jogo também, mas eu estou com preguiça. É meio alto até 14%. Far Cry novamente dessa vez o 4. 9 meses e 15%. Legal. Mais um Tomb Raider. Um cara que também gosta. Então foi o trio Tomb Raider aqui. Um ano e 11%. Resident Evil 3. Mais um Resident Evil. Um dia e 11 horas. Foi bem rápido isso daqui. 32% é bastante alto. The Quarry. Eu acho que eu tenho esse jogo, mas eu nunca joguei. 4 dias. Quase 5. 13%. Meio alto. Assassin's Creed Rogue. Mais um Assassin's Creed. 3 semanas. 26% alto até. Black Mirror. Gente, eu não conheço. Tem a ver com a série Black Mirror? Alguém me diz aí? Sei que foi rápido. Em 4 horas ele platinou 51%. Parece ser rápido e fácil. Fire Cry Primal. Legal. 3 dias e 16 horas. 25%. É meio alto até. Call of Cthulhu. Para quem é fã de HP Lovecraft, né? Tem que jogar. Em 7 horas ele platinou. É meio fácil de platinar esse jogo. 22%. Mais um Assassin's Creed. Dessa vez o Unity. Em menos de um mês ele fez a platina de 10%. É baixo. Ah, a maior garapa até agora. 63%. Life Strange Before the Storm. Esse é o segundo Life Strange que saiu. É uma platina bem tranquila de fazer. Eu sei porque eu tenho ela. Assassin's Creed Liberation. Mais um cara. Tem muito Assassin's Creed aqui, gente. 2 dias e 4 horas. Foi meio rápido. 17%. O Life Strange original ele demorou para fazer. A hora que ele engrenou ele foi para o outro rapidinho, né? 32%. Então, nossa, é bem menor a porcentagem dessa em comparação com o Before the Storm. Assassin's Creed 3. O cara tem muito Assassin's Creed. 16%. Ark. Legal. Ark é um jogo tipo Jurassic Park, né? Ele fez a platina em 5 horas. Eu achava que era mais difícil isso aqui, gente. Será que rolou alguma coisa aqui? Mas é uma platina bem rara. Mais um Far Cry. O New Dawn. Em uma semana. 26% alto até, eu acho. Days Gone. Eu não fui muito com a cara desse jogo. Quase um ano para platinar. 26% é bastante. Mais um Resident Evil 7 dessa vez. Mais um Resident Evil 7. Dessa vez o 7. Um ano. Ele fez uma pausa longa. Apenas 10%. Platinou. O Nioh. Ele tem o Nioh 2. Então, tem o Nioh aqui também. 13%. Legal. Dragon Ball Z Kakarot. Já vi essa platina umas duas vezes aqui nas análises. Em menos de 4 dias ele platinou. 32%. É alto. Knack. Knack. Sei lá como é que fala isso. 4 meses. 4.86%. Bastante baixo. God of War Ragnarok. O mais recente. Quem tiver tem que platinar. Inclusive, 40%. É muito alto. Heavy Rain. É mais um jogo de história com decisões. É muito bom. Eu joguei ele só um pouco. Ele platinou rapidinho. Tem uma platina bem baixa até. Bloodborne. Essa platina eu tenho. É bem difícil. É estressante. 21% em 8 meses. Mortal Kombat 10. Raríssimo. Gente, é difícil de platinar Mortal Kombat. Porque você tem que jogar online. Você tem que ser melhor que a galera. A Plague Tale. Novamente. Dessa vez o Innocence. Então ele platinou 3 Plague Tale. 43%. 43%. Bastante alto. Stray. Uma dica para você. Stray dá para fazer no PS5 também. Só que você tem que platinar de novo. 24%. É meio alto. Lego Harry Potter. Dobradinha. Anos 1 a 4 e 5 a 7. Legal. Ele gosta bastante de Lego também. Demora um pouquinho para platinar. Mas é muito legal. O jogo da Lego sempre. Metal Gear Solid V. The Phantom Pain. Bem rara essa platina. Ele foi rápido até. Não conheço esse. Hellblade Senua Sacrifice. 11 horas. Apenas quase 12. 34%. É bem alto até. Star Wars Jedi Fallen Order. Já vi essa platina por aqui. Um mês. Não. Uma semana. 21%. Parabéns. Assassin's Creed. Revelations Brotherhood. E o 2. Gente. Não é muito Assassin's Creed aqui. 34%, 30% e 28%. São bastante altas até. Então. Não parece ser muito difícil platinar Assassin's Creed. Uma dobradinha de Dark Pictures Anthology. Little Hope e Man of Medan. Legal então. Ele está aumentando bastante as platinas dele com essa série Dark Pictures. Elden Ring. Uma platina de muito respeito. 33%. E eu não jogo esses jogos. Mas eu estou de boa de passar perrengue. Gente. Shadow Warrior 3. Um diazinho. Não conheço esse aqui. Mas já passou no canal. Uma platina bastante alta. Então deve ser tranquilo. Fire Cry 3. Também é alto. Então não deve ser difícil. Ele platina bem rápido até. Um dia e pouquinho. Shadow of the Colossus. É aquele remaster do PS2 super aclamado. Em 3 dias e pouquinho. Uma porcentagem bastante baixa. Guardians of the Galaxy. Em menos de 16 horas. Esse jogo. Eu achei chato gente. Eu abandonei. Mas assim. Ele é muito fácil de platinar. Tipo. Termina que a platina é quase que garantida. Vampyr. Não fui atrás desse jogo. Eu tenho ele. Que eu ganhei na Plus. É meio rara a platina. 8%. Em Famous First Light. Eu não joguei esse jogo. Eu só joguei o Second Son. Mas ele platinou bem rápido. É uma platina razoavelmente comum aqui. 22%. Nickelodeon All Star Brawl. 13% é raro. Meio raro até. Em 3 dias. Isso aqui é tipo um Smash Bros. Só que é da Nickelodeon. Tá o CatDog aqui no desenho. Red Dead Redemption. 2%. Parabéns. Olha essa platina aqui. É tensa. Tá. Eu não joguei esse jogo. Mas eu sei que é tensa. E ele ficou frenético aqui. 2 meses jogando. 2.41%. Mortal Kombat 11. Ele platinou o 10. Um pouco depois do 11. Né. 8%. É bem rara. E aqui é o trio. Já tinha o 3 lá em cima. Então ele platinou o Dawexiders. O 2. E o Genesis. Acho que são todos os que tem. Pelo menos para a PS4. Parabéns. O cara mandou muito bem aqui. Gente. The Last of Us. Parte 2. Essa é uma platina bem fácil. A parte 1 não. Mas a parte 2 é. É bem tranquila de fazer. Ratchet e Clank do PS4. Bem rapidinho. Ele platinou. 19%. Meio alto até. Mais um Lego. É o Batman 3. Legal. Legal. Adoro jogos do Lego. Enfim. Animal Second Sun. Essa aqui é a platina que eu tenho. 2 dias e 2 horas. Bem facinho. 21%. Jogo de lançamento do PS4. The Last Guardian. Gente. Eu comprei esse jogo. Quando eu comprei o meu PS4. Que jogo chato. Nossa. Não. Sério. Quem jogou. Comenta aí. Esse jogo é muito chato. Tanto é que. Olha aqui. 3%. Por quê? Porque a galera começa a jogar e abandona. Concrete Genie. É um joguinho muito legal. Fácil de platinar. E que eu abandonei. Por nenhum motivo. Eu simplesmente. Ah. Esqueci do jogo. Middle Earth. Shadow of War. É o primeiro da série Middle Earth. Eu tenho essa platina. Esse jogo é fantástico. 12%. É super fácil de platinar. O Marvel Spider-Man. Miles Morales. 39%. Tem na Plus. Eu preciso pegar para jogar isso aqui. Knack 2. Já tinha o Knack original. E o Knack 2 aqui. Ele platinou antes. Meio alta. Até essa platina de 14%. Mais um Lego. Os Incríveis. Nossa. Que legal. Eu estou muito feliz com essa análise. Uma semana. 27%. Pô. Essa aqui. Bastante gente. Platina. Cyberpunk. O jogo famoso pelos bugs. Ele ficou 4 meses jogando. E deu 10%. Beleza. Control. É um jogo fácil de platinar. Porque tem um modo assistido. Que fica extremamente fácil. Então 25%. Until Dawn. Um jogo de histórias. Onde você toma decisões. É uma história muito bom. Jogo antigo. Já recomendo você jogar. Se não conhece. 16%. É baixo até. Final Fantasy 10 HD. Em uma semaninha. Ele platinou. Uma porcentagem bem rara. O Marvel's Spider-Man. O original. Que gerou todos os outros. Ele rushou isso aqui. Foi bem rápido. 42%. Porque é um jogo fácil de platinar. Horizon Zero Dawn. Uma semana. E quatro dias. 28%. Legal. Doom. É o primeiro Doom 3D. Da era moderna. Duas semanas. E cinco dias. 10%. É meio raro. Terceira vez. Que ele platinou The Witcher 3. O cara gosta de The Witcher 3. Gente. Esse aqui. É o Complete Edition. Em dois meses aqui. Eu não sei. Se tem algum recurso. De você. Fazer o Topop aqui. Se alguém souber. Me diz. 7%. Detroit Become Human. É outra historinha. Contada. Na minha opinião. A melhor dessas historinhas. É esse jogo. Ele é simplesmente sensacional. Galera. E ele foi muito rápido. 18 horas. É muito rápido. Ele rushou isso aqui. Pegou seu. Pauleira. 13%. Mais um Uncharted. The Lost Legacy. Foi rapidinho isso aqui. 20%. É alto até. The Last of Us Remastered. Tira o chapéu para você. Porque essa platina. É difícil. 5% apenas pegou. E o Uncharted 4. Então. Deve ter todos os Uncharted aqui. Em um mês. Ele platinou. Tem o Glitch da Mídia Física aqui. Se você tiver. Que dá para fazer essa platina. Super fácil. E o God of War. Lá. Ou que ganhou. Vários prêmios. Que foi a primeira platina dele. Que começou em julho de 2021. Com 27%. Então gente. 21. 22. 23. Ele está. Há menos de 3 anos. Platinando. E ele já tem. 133 platinas. E o detalhe. Você não vê aquelas ultra garapas aqui. Então. Esse perfil dele. É um perfil. Sensacional. Tem muito respeito aqui. Respeito moço. Porque. Ele não dá para brincadeira. A média de raridade dos troféus de platina dele foi de 19.27%. A menor até agora. E quanto menor. Melhor. O mais raro dele foi o Mortal Kombat 10. E o status que ele recebeu pela média foi o de platinador. Platinador. Para você ficar no super platinador. Vai ser extremamente difícil. Então. Platinador. É uma nota excelente aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Senhor Otakuna. Ou senhora Otakuna. Me desculpa. Agora que eu vi que tem uma moça aqui. Tá. Esse aqui tipo Otaku. Eu sei o que é. Agora esse Na. Me desculpa mesmo. Se eu estava falando tudo errado. Nossa. Eu estou com vergonha agora. Gente. Justo eu. Uma mulher trans. Posso estar errando. O gênero de uma pessoa. Minhas sinceras desculpas. Muito obrigada. Galera. Se inscreva no canal. E até a próxima. E até a próxima.